Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, irei falar pra vocês dos próximos jogos grátis da Playstation Plus de junho, segundo a informação do site Área Jogones, tá? Então, é um rumor e um possível vazamento. Por que, Max, você fala que é um possível vazamento? Porque esse site Área Jogones, eles já acertaram no ano passado duas vezes os jogos da Plus. Então, vamos dizer que tem uma certa credibilidade, tá? E não foi vazamento do Bilbil Khan, que foi o cara que mais acertou aí com mais frequência. Mas antes de eu dizer pra vocês quais foram esses jogos que o site citou, te convido a participar, se você curte esse tipo de conteúdo, a se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos de notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E bom, galera, sem enrolação, falando pra vocês aqui, o primeiro jogo que o Área Jogones citou aqui, que possa ser o jogo do mês de junho da Playstation Plus, é o Gold of War 2018, tá, mano? Um jogo super popular, né, que já vendeu milhares, aí, várias cópias, né, mano? Mais de não sei quantas mil cópias desde o seu lançamento, desde 2018. Um jogo que já migrou pro PC, né, já vendeu tanto ali no console que já foi pro PC. Então, assim, é um jogaço, tá? E como ele nunca foi pra Playstation Plus, um jogo desse tamanho, AAA, possa ser que realmente ele venha agora, tá? E é o momento do Gold of War, por quê? Vai lançar aí o Gold of War Ragnarok, né, o próximo Gold of War da sequência. E nada melhor de ter o Gold of War 2018 de graça para os assinantes já ficarem hypados, né? Então, assim, acho que é uma estratégia da Playstation. E se realmente se concretizar, vai ser bacana. Porque muita gente, por mais que já jogou Gold of War, tem uma galera nova que tá migrando pro Playstation que nunca jogou. Então vai ser importante aí esse game vir pro mês de junho, tá legal? Que demais! O próximo jogo, galera, que aí o site, né, mano, citou, é o Naruto Boruto Shinobi Striker, tá? É um jogo aí, é, pra um público que curte mais aí lutas, né, mais um estilo de luta, história ali, que é o Naruto, né, mano? Um jogaço aí, feito aí, é, baseado no anime. Então sei que tem um público muito grande, muito forte, e vai ser interessante, tá? Eu joguei o Naruto Shippuden, é, o 4, né? E achei legal, segundo da lista aí, do site. O terceiro game da lista aí, mano, é o All Star Brawl, tá? Da Nicklandia, Nicklandia, né? Que é o, os personagens da Nick, né? Bob Esponja, que é baseado ali, mano, como multiversos, né? Então, como o multiverso tá no hype, né, e vai ser um jogo tornado free to play, né? Então a Nicklandia aí vai lançar, né, na Plus, né, a Playstation Lance aí, pra alimentar esse hype pra galera, né? Então é muito interessante ter esse, esse, esse jogo, né, pra galera. Eu nunca joguei, eu acho que vai ser bom, vai ser, vai ser legal. E eu acho que vai ter um público também que vai gostar. Porque, né, mano, o pai de todos esses estilos de jogos aí é o Smash Brawl da Nintendo, né? Ele que foi, acho que, se eu não me engano, o primeiro a lançar esse gênero de luta aí em plataforma 2D, com vários personagens e tal. E então, esse jogo aí vai, vai vir segundo o site também. E eu acredito muito que possa, sim, ele, ele vir, tá? Pelo momento também, todo mundo gostou ali do multiverso. Então, talvez esse seja uma, uma, uma estratégia, né, uma outra estratégia da Playstation é lançar esse game, beleza? E também, mano, o, o Bilbil Khan, ele não mencionou os jogos, porém, ele citou, né, ele citou ali, porque uma pessoa que segue ali as redes sociais dele, ali na Dead Labs, ali, falou, né, qual jogo ele poderia, se ele poderia dar alguma pista, porque ele queria comprar algum jogo na promoção e não queria, ele tava meio assim, querendo esperar, né, porque vai saber se ele compra um jogo que vai ser lançado na Plus, né? Então, o Bilbil Khan citou o seguinte, não compre um jogo popular, né, um jogo muito, muito popular, e não compre, não compre jogos infantis, né, pra criança e adolescentes ali, né? Então, se você for analisar, realmente, né, os jogos que o site Arajugones citou, né, tem um jogo ali muito popular, Triple A, que é o God of War, e os outros dois jogos ali, mais voltados pro público infantil e adolescente, que seria o Naruto e o All Star ali da Niquelândia, né, com o Bob Esponja. Então, mano, essas pistas batem muito, né, então vamos ter certeza mesmo, amanhã, né, amanhã o vazamento vai ser do Bilbil Khan, que é o dia 31, e dia 1º, na quarta-feira, aí sim a Playstation irá dizer oficialmente. Mas aí, comentem você, vocês acharam interessante esse jogo, se realmente vinha esse jogo, se vocês vão gostar ou não, e quais jogos vocês gostariam que viesse esse mês? Comentem aqui embaixo. Claro, melhor do que nada. E é isso aí, meus amigos, muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do Começa ao Fim, se você for novo e gostou do nosso canal, te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação, pra não perder os próximos vídeos de notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei, para a nossa alegria. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu e fui! Fui!